Empresas do sistema Eletrobras e os sindicatos dos empregados participaram de uma audiência de conciliação no Tribunal Superior do Trabalho. O relator do dissídio coletivo, ajuizado pelos sindicatos, ministro Agra Belmonte, apresentou uma proposta para o plano de demissão voluntária da empresa. A reportagem é de Anderson Conrado. As entidades sindicais alegam discrepância entre as condições previstas para empregados e integrantes da diretoria. Em 1º de setembro, o ministro concedeu liminar para suspender os desligamentos dos empregados que tivessem aderido ao plano, mas cujas homologações ainda não tivessem sido feitas. Na audiência de conciliação, a Eletrobras renovou o pedido de revogação da liminar de suspensão de desligamentos. Foram suspensas as datas limite de adesão e a tramitação do processo e de outras ações coletivas em andamento nos tribunais regionais que se refiram ao PDV 2023. O ministro Agra Belmonte propôs, entre outros pontos, excluir o PDV de 2022, cabendo à empresa apresentar uma redação que permita conciliar a extinção das ações baseadas no plano do ano passado, com as baseadas no PDV deste ano. As partes têm até sexta-feira, 6 de outubro, para se manifestarem sobre a proposta. As partes têm até sexta-feira, 6 de outubro, para se manifestarem sobre a proposta.